Tobe, entrevista O mundo dos smartphones foi balançado por uma notícia alarmante Surgiu um vírus para o sistema Android que é praticamente irremovível Forçando o usuário a jogar seu telefone fora e comprar outro Pra falar sobre a ameaça, converso hoje com o Android Quanto você está levando da Apple para me difamar? Mas é verdade, milhões de pessoas tem Android e o vírus é irremovível O vírus não é tão perigoso, ele só faz aparecer propagandas indesejadas Isso é horrível Do jeito que você está falando, parece que todos os androides estão contaminados Calma, sem pânico Bom, já que você diz... Que isso? Isso o quê? Essa propaganda aí Que propaganda? Essa aí na moça fe... Sumiu Acho que quem está doente é você, está vendo coisas Deixa eu voltar a entrevista, como as pessoas podem evitar o vírus? Não instalando nenhum aplicativo de lojas terceirizadas, só do Google Play Mas tem muito app legal que não está no Google Play, eu uso a... Ah lá O quê? Outra propaganda bem na nossa frente e essa... Essa o quê? Sumiu Tobi, não havia propaganda nenhuma? Havia, havia sim, e baseada nas minhas buscas, porque estava me oferecendo solução para calvície Você pesquisa solução para calvície? Sim, qual o problema? Então se as propagandas se baseiam em busca, você também pesquisa aumento peniano Se... não, eu nunca... Ah, como é que você sabe? Você viu a propaganda Aumente Seu Pênis, você infectou o meu programa Vou exercer meu direito constitucional de permanecer em silêncio Não, senhor, esse é o meu programa, você só vai se calar depois que explicar direitinho que... Boa noite Tobi, entrevista Esses anúncios não eram pra mim Eu sei Esse programa não vai ao ar, tá? Acha outro entrevistado pra sábado Fica tranquilo, Tobi A gente não faria isso com você Faria, Fred? Não, não faria, não Fernando, a gente faria isso com o Tobi? Não, não, imagina Tonho, o que você acha? De maneira nenhuma Com o Tobi, não faria isso com a lei que Obrigado.